Boa noite, meu nome é Moacir Antônio, sou de Ibirigui, Estado de São Paulo, Brasil. E aí é o César Mourão, Portugal, né? Cidade que ele mora, não sei se é Lisboa, não sei onde ele mora. Sei que ele fazia o programa Cante Se Puder, agora hoje ele continua trabalhando na televisão, mas eu mandei a ideia pra ele, pra ele ser o detetive da TV. E eu acho que essa ideia não existe. O detetive da TV Pra você Pra você Neste veículo De cobringação De entretenimento De entretenimento Visita os camarim Visita os camarim Dos apresentadores Sempre criando mais Algo a mais O detetive da TV O detetive da TV O detetive da TV Cheio de ideias O detetive da TV O detetive da TV Com um grupo de edição Com um grupo de edição Com os motelistas E no final do cameramen O detetive da TV Na sonoplastia A sonoplastia Fotografia, a modificulista, é a composição, o profissional do marketing. 11 de agosto de 1958, foi comemorado o dia da TV. 18 de setembro de 1958, foi comemorado o dia da TV. Hoje é 24 de março, em 2023, eu mostro notas que plane, faço a música. O detentivo na TV. E o Sérgio Morão, ele é o detentivo. E o Sérgio Morão, ele é o detentivo.